2017 chegou e para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos. Dia 31 de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon 2017. Pois é a peça lá em casa, só eu e você. A chuva torrencial que caiu nesta tarde em Tapes alagou boa parte da cidade. Na região central, veículos tiveram dificuldades em transitar, principalmente na Avenida Getúlio Vargas, no trecho junto à Praça Central. A maioria dos tapenses afirmou que há muito tempo não via uma chuva como essa. Alguns bairros também apresentaram alagamentos que geraram transtornos para os tapenses. Em certos pontos, a água atingiu a porta de residências. Na Rua Felicíssimo de Alfonsim, um morador enviou um vídeo relatando sobre a chuva. A rua que está cheia da água. Que loucura, meu. O estádio Capitão Matos foi outro ponto que também alagou com a forte chuva. No bairro Arroia Teixeira, a água cobriu as ruas, o que não foi diferente no loteamento Wolf. O mesmo aconteceu no loteamento Pontal 1 e 2, na Rua Professor Luiz Vieira, Alcides Alfonsim e muitas outras ruas da cidade. Em frente ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, a rua também ficou alagada, como mostra o vídeo enviado por um webespectador. Apesar das fortes chuvas, as sangas e arroios não tiveram um nível tão elevado. Os bombeiros voluntários fizeram uma verificação em cada um dos pontos, que geralmente sofrem com alagamentos, mas classificaram como estável e sem grandes preocupações. Na beira da Lagoa dos Patos, o calçadão da praia, no centro, teve uma enorme vazão da água, formando uma cachoeira na escadaria que dá acesso à praia. Legenda Adriana Zanotto